Olá pessoal, bem-vindos então ao nosso segundo dia do curso do Método de Level Set, o curso Mão na Massa com o nosso colega Taiguara. Então nesse segundo dia o Taiguara vai continuar aí um pouco o que ele estava falando ontem, que nós terminamos com o problema, ele vai mostrar provavelmente as soluções para os problemas que nós encontramos ontem e aí vamos ver até onde a gente chega e se a gente já bota a mão na massa hoje ou vai ficar ainda para amanhã, não é Taiguara? Pessoal, aproveitem aí, estou aqui, qualquer coisa, de novo lembrando, quem quiser falar, por favor, interrompa a gente, tá bom? Interrompa o Taiguara, às vezes a gente não consegue rastrear direitinho a mão aqui, tá bom? Então abra o seu microfone e interrompa o palestrante, tá bom? Vamos lá Taiguara, a palavra está com você, um abraço. Obrigado Yuri, boa tarde pessoal. Então, mais uma vez agradecendo ao Yuri, a comissão organizadora do 13º Workshop de Verão em Matemática, aqui do nosso querido Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. E, bom, vamos continuar então o nosso curso. Ontem nós, deixa eu dar uma passadinha, o que nós fizemos ontem, eu preparei um, como é que fala, um recapitulado, tá certo? Muito bem, então o que até agora a gente estudou e o que vimos na aula de ontem, tá bom? Eu não sei se eu dei uma boa tarde para todo mundo, boa tarde, acho que não. Agora sim, vamos lá. Bom, ontem a gente entendeu, aprendeu o que que era a essência, a alma do negócio, do level set, né? Então o level set é uma função que captura, é um método que captura interfaces, essas interfaces são representadas por uma função distância e, normalmente, na maioria das vezes, pelo menos no level set mais tradicional, digamos assim, a distância é o level set zero, ou seja, é a curva de nível zero. Então, uma característica importante da função distância é que ela deve ter sinal para a gente representar bem esse zero nosso aí. Então essa função, ela tem um sinal positivo num lado da interface, um sinal negativo do outro lado da interface, né? E a interface está sempre na posição onde φ é igual a zero. E aí, o que mais? E aí, a ideia do level set qual é? A ideia do level set é transportar essa interface, propagar a interface usando uma lei de conservação. Então, na verdade, nós vimos que a equação do level set é essa equação aqui, ela é equivalente a conservar a função distância tal qual uma função material nas partículas. E assim ela vai ser, como eu falo, ela vai ser conservada quando essas partículas estiverem se movendo com um campo de velocidade, de acordo, né? sendo transportadas, as trajetórias dessas partículas forem definidas por um campo de velocidade U. Deixa eu botar um laser ponte. Olha lá, né? Por esse campinho de velocidade U. Essa equação aqui é uma equação de onda. É uma equação de onda de uma direção só. E nós vimos que a maneira correta de capturar essa equação de onda, de trabalhar com ela, é, na verdade, a gente usar um esquema de upwinding, algum método de upwinding. Eu falei algum porque é possível, existe mais de um método para você fazer upwinding. Então, aqui, na verdade, qual é a essência do método? É que nós vamos calcular as derivadas da função x, da função phi, perdão, levando em consideração a direção do campo de velocidade. Porque esta é a direção em que a equação do Lé do 7 nos diz que a informação se propaga. Aquela equação como uma equação de onda, ela se propaga em uma direção bem definida. Então, na hora que eu vou calcular as diversas propriedades, eu tenho que buscar essa informação do lado certo. Então, esse aqui é o método de upwinding de primeira ordem. Porque nós vamos calcular as derivadas da função phi usando diferenças à frente ou atrás de primeira ordem, no contexto das diferenças finitas. Esse mais e menos nós estudamos também. Na verdade, o mais é o máximo entre o u e o zero. O mais é o máximo entre o u e zero. E menos é o mínimo entre o u e zero. Então, isso aqui, na verdade, é uma forma automática de selecionar espertamente as derivadas unilaterais, vamos chamar assim, para implementar o método de upwinding. Então, e aí, o que aconteceu? O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte. Então, nós implementamos, pegamos um plano, inicializamos. Estudamos também um método para inicializar. Inicializamos uma função distância. Então, cada ponto tinha uma propriedade escalar. Discretizamos esse espaço. Cada ponto no espaço tinha uma propriedade escalar, que era precisamente a distância com sinal daquele ponto até uma estrela. Uma estrelinha que estava no centro do nosso domínio. E impusemos um escoamento de pura rotação ao domínio. E o nosso exercício é fazer com que essa estrelinha rode. E assim, nós vamos testando a qualidade do nosso método. E o que nós vimos que acontecia quando a gente colocava a estrelinha para rodar? A gente viu que, na verdade, à medida que a equação do level 7 evolui, as únicas partículas que, de fato, em conservando o valor de Φ, mantém-se a distância correta da interface, são precisamente as partículas sobre a interface. Todas as outras, potencialmente, vão mudar a distância em que elas estão da interface. Ou porque o escoamento não necessariamente vai levar essa partícula, vai manter constante a distância em que a partícula está da interface. No entanto, como a equação do level 7 conserva a distância, o que acontece é que, mesmo que essa partícula se aproxime ou se afaste, ela mantém a distância original dela. Pelo menos ela tende a manter. Se o método numérico fosse perfeito, ela manteria. Mas não é, mas é mesmo assim, ela tende a manter aquela função de distância. E isso vai distorcendo o campo de Φ. Com a evolução temporal da nossa equação, o campo de Φ deixa de ser uma função de distância. Φ não representa mais uma função de distância. Isso é muito ruim. Por quê? Primeiro, nós estamos vendo que aquele movimento de simples rotação da nossa estrela estragou completamente aqui. Essa aqui foi uma imagem que nós exploramos na primeira aula, em que eu mostrava essas curvas de nível e a estrela, como é que fala, sendo deformada. Porque o método numérico, lá pelas tantas, sente a influência, mesmo próximo da interface, sente a influência das partículas que foram para próximo da interface, preservando a sua função de distância, que é a função de distância original dela. Então, e aí nós perdemos a interface, ela deixa de ser o que devia. Não é mais uma estrela. E pior ainda, se você estiver interessado em quantidades geométricas, como o vetor normal e a curvatura, que no método de Level 7 são determinadas, empregando diretamente a função de distância, propriedades da função de distância, o vetor normal, por exemplo, é o gradiente de Φ. Se você estiver usando o gradiente de Φ para calcular o vetor normal e o Φ não for à distância, então você está errando também. E esse erro vai aparecer em todos os aspectos da sua computação no método. Não é isso? Muito bem. O que mais? Será que eu tenho mais alguma coisa? Ah, sim. Aí vimos que, na verdade, de todas as propriedades muito especiais da função de distância, uma, a gente precisa, é muito relevante para nós. Que essa propriedade, ela, na verdade, ela pode ser usada para a gente dizer se aquela função é uma função de distância ou não. E é essa aqui, que eu projetei aqui. Ou seja, a função de distância, ela tem uma propriedade muito específica e especial, que é a norma do gradiente dela deve ser unitária. Então, o método de Level 7, a tecnologia do Level 7, ela vai empregar essa propriedade para corrigir o problema de distorção das curvas de nível, ou do afastamento progressivo de Φ desde a função de distância, não é isso? À medida que há a evolução do Level 7. Então, hoje, qual é o nosso objetivo na aula de Lítica? Isso aqui a gente recapitulou. Vimos que estamos evoluindo essa equação aqui. E da evolução da equação do Level 7, nós vimos que se nenhuma providência for tomada, nós estragamos as nossas curvas de nível. Não é isso? Então, o objetivo da aula de hoje é propor, não, apresentar um método nisso que vai potencialmente resolver essa situação. Então, vamos lá, que eu acho que hoje a aula é meio longa. O que é isso aqui? Ah, isso aqui foi um... Acho que é repetido. Ah, não, não é não. Isso aqui é legal. Então, vamos lá. O que acontece aqui? O remédio, a cura do problema da evolução do Level 7 chama reinicialização. A gente precisa reinicializar a função periodicamente. Tá bom? E qual é o objetivo da reinicialização? É manter a função Φ com propriedades compatíveis com as propriedades de uma função de distância durante todo o processo de simulação. As primeiras pessoas que detectaram isso usaram algoritmos de força bruta para cada passo de tempo reinicializar a função de distância. Eram algoritmos de força bruta que empregavam métodos de interpolação, porém, eram muito caros. E apesar do resultado funcionar, as simulações ficavam inviáveis. E depois, então, apareceram dois métodos, que é o método de reinicializar usando uma certa equação diferencial e outro método, que é o Fast-Marshing Method, que é usar uma equação algébrica. Nós vamos nos concentrar no método que usa uma certa equação diferencial para reinicializar. Olha, eu vou dar essa referência aqui para vocês, muito embora ela tenha uma equação errada, e eu posso te dizer qual é essa equação, com certeza foi um erro de tipografia, mas é bem numa das fórmulas que a gente vai querer usar. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Eu chamo atenção para vocês, num determinado momento, de que erro é esse. Mas esse paper aqui, que ele, digamos assim, reuniu um conhecimento anterior a ele, que já era bastante extenso sobre reinicialização, e incluiu um elemento a mais, que hoje em dia faz parte do core, da essência da tecnologia do Level 7, que é a técnica de Narrow Bending, você fazer uma banda ao redor da interface. Dentro dessa banda, você faz contas de Level 7, mas fora dela você não precisa fazer, e não deve fazer. E é por isso que isso chama um método local de Level 7. Está vendo? Ele fala que isso aqui é um fast local Level 7. E a gente, a localidade, vamos chamar assim, o fato dele ser local faz parte hoje, digamos assim, do standard do Level 7. E é fácil de fazer. E é por isso que eu vou apresentar, incluindo o código para isso. Então, vamos lá. Qual que é a ideia central da reinicialização? É manter grade de FI igual a ordem. Como é que a gente vai fazer isso? Usando esta equação diferencial. Olha, aqui nesse caso, de propósito, chamei a função, na equação diferencial de reinicialização, eu estou usando uma letra diferente. Eu usei uma letra diferente aqui, eu usei D, no lugar de usar o FI. Por que eu usei a letra D? Porque, na verdade, a gente já vai partir do pressuposto que quando você faz um passo do tempo físico da função FI, ela deixa de ser a função FI. Está bom? E, pelo menos, ela deixa de ser a função FI, que é a função distância, para as partículas que estão fora da interface. Na interface, ela continua sendo a função distância. Não é isso? Então, mas qual que é a ideia disso aqui? A ideia é a seguinte, essa equação diferencial, ela tem uma característica muito importante, muito relevante para nós. Essa característica é a seguinte, ela, nesse tempo aqui, é um tempo artificial, é um tempo virtual, ele não conta para o tempo físico da equação do level 7. Certo? E a ideia é a seguinte, se a gente evoluir essa equação até que ela entre em regime permanente, se a gente evoluir a equação até que ela entre em regime permanente, então, o que acontece é que isso aqui é igual a zero e o que sobra é gradiente de D igual a 1. Então, o D, essa função aqui, ela vai progredir para o D, para a função distância. Certo? Eu estou aqui brigando aqui com o meu laser point e eu estou vendo que às vezes ele me obedece e às vezes não. Deixa eu só ver se estou conseguindo fazer um risquinho agora. Ah, estou. Pronto, era só isso que eu queria testar. Tá, desculpa. Então, vamos lá, vamos continuar. Se você não ficou claro qual é a ideia, você me fala, me para, imediatamente me fala. E eu vou incluir na ideia central do método, tá certo? Que a gente não precisa fazer a reinicialização em todo lugar. Na verdade, a gente não precisa fazer nem o level 7 em todo lugar, para ser bem honesto. A nossa equação Dφ dt mais U escalar grade de φ igual a zero, ela também não precisa ser resolvida em todo lugar. Tanto a função level 7, que é essa que eu acabei de rabiscar aqui, como a função D, elas podem ser resolvidas apenas dentro de uma banda estreita ou de um tubo, tá certo? De um tubo ao redor das interfaces. Esse tubo, ele, a gente vai ter uma estrutura para construí-lo e vamos entender como é que faz isso. Então, eu vou incluir tudo isso aí na história, tá? Outra coisa que a gente vai... Ah, sim, uma observação sobre a equação de reinicialização. Olha só como é que ela funciona de forma muito especial, tá? E essa função, isso aqui, eu acho que eu esqueci de comentar no slide passado, isso aqui é a função sinal. Certo? Ou seja, ela é positiva, 1 se D é maior do que zero e menos 1 se D é menor do que zero. E zero se D é igual a zero, tá? Aí não interessa, nas funções da interface ela não vai fazer diferença, nas partículas da interface ela não faz diferença. Olha só o que eu fiz aqui, tá? Se você distribuir essa função sinal aqui na equação, então essa equação que está aqui em cima vira essa aqui de baixo, né? Então eu quero prestar atenção nesse terminho aqui, ó, s grade de D, tá? Olha só, eu posso escrever o s grade de D como sendo s grade de D sobre a norma do grade de D, dot grade de D, né? Isso aqui, aqui em cima fica grade de D, produto escalar grade de D, grade de D ao quadrado. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Como essa quantidade aqui que eu estou tentando grifar aqui, essa quantidade aqui é o próprio vetor normal desde que grade de D seja a função distância, tá? Que D seja a função distância, como isso aqui é o vetor normal, o que é que sobrou nessa equação? Como é que a gente pode entender? A gente não vai resolver desse jeito, mas eu quero usar isso para interpretar. Sobrou o seguinte, ó, isso aqui é S, N, escalar D. Essa equação é muito parecida com uma equação do level 7. Na verdade, se a gente colocar a equação do level 7 aqui do lado, nós vamos ver que o que está acontecendo aqui é que aquele sinal vezes o vetor normal, a menos do zero que está aqui, né? Na equação do level 7 aqui é zero. Faz o papel da velocidade, ou seja, na equação de reinicialização, a gente tem uma velocidade que é normal à interface, só que ela vai para um lado ou para o outro dependendo da função sinal. Então, o que isso quer dizer? A nossa expectativa é que quando a gente, aqui está a nossa interface, vamos supor que aqui ela é positiva, aqui a função sinal é positiva e aqui ela é negativa. À medida que a gente evoluir esta equação aqui no tempo tal, no tempo virtual tal, vamos imaginar que as curvas de nível tanto para o lado positivo como para o lado negativo não sejam exatamente a função de distância. A única curva de nível que é exatamente a função de distância é aqui sobre a interface. À medida que esta equação evoluir, o que ela vai fazer é propagar como uma onda para o lado positivo e para o lado negativo, dependendo da função sinal, as curvas de nível, ou seja, a propriedade grade de D, norma do grade D menos 1 igual a zero, que o nome do grade D é unitária, vai se propagar na direção normal da interface com a medida que a gente evolui isso aqui. Tá bom? Outra coisa importante que eu anotei aqui, essas coisas a gente escreve para a gente mesmo lembrar, só que eu mesmo não leio às vezes. O que tem esse fato importante aqui? Se a gente olha para essa equação de final aqui, o maior valor de velocidade é 1, o maior valor da norma, porque o N é unitário e o S é no máximo 1, que é o S, na verdade, nós precisamos aproximar. Eu vou mostrar como que a gente aproxima e calcula a função sinal. Ah, Iguara, só te interromper rapidinho, eu acho que a gente perdeu o seu mouse, cara. Perdeu o meu mouse. Agora, agora voltou a aparecer o pontinho, você está escrevendo aí? Entendi. É porque eu saí do modo mouse e coloquei o modo... Caneta. Caneta. Deixa eu ver aqui, aí eu acho que ela some quando eu fico ele parado. Ó, eu vou tentar prestar atenção. Obrigado, Luiz. Beleza, beleza. Então, o que acontece? O que eu estava dizendo é que o maior valor de velocidade aqui para o S, para a velocidade U na equação de reinicialização, é 1. Isso é interessante porque a condição de CFL, não importa o que está acontecendo com a física, com o campo de velocidade U, a gente resolve a equação de reinicialização de forma independente até do ponto de vista numérico. Ela vai ter um esquema próprio dela e que é, de certa maneira, muito universal, porque depende apenas das propriedades da, como é que fala, dela própria, é uma equação que independe do problema que você está resolvendo. Então, é isso. Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia? A ideia é adicionar um problema à equação do level 7. O level 7 é um problema diferencial que a gente está resolvendo, uma equação de Hamilton-Jacobe que a gente está evoluindo no tempo. Eu vou adicionar outra equação de Hamilton-Jacobe, que é a equação de reinicialização e qual vai ser a condição inicial, lembrando que essa é uma equação que só precisa, ela não precisa ter condições de contorno. Na verdade, ela é hiperbólica, ela só começa. Você só precisa dar uma condição inicial e ela vai progredir para sempre. Então, no fundo, a nossa condição inicial vai ser o φ. Esse φ aqui deve ser o φ função distância, algum φ valendo. Então, tá. E aí, evoluindo essa equação, nós esperamos reinicializar o level 7. Algumas observações muito importantes, como isso continua sendo uma equação de Hamilton-Jacobe, uma equação de onda, ela tem as mesmas características numéricas, digamos assim, do que a equação do level 7. Então, nós vamos importar o que aprendemos lá. Ou seja, é preciso usar a P-WIND para resolver esta equação. Outra coisa que é importante é que a condição de CFL fica dependendo, como eu falei, só do Δx, basicamente, porque a velocidade máxima é 1. Então, você só precisa do CFL. Ele acaba dependendo só do Δx. E vocês vão ver que nós vamos usar um CFL de 1.5. Ela vai evoluir bem rápido. é o máximo CFL que o nosso esquema vai permitir e ela vai funcionar. E aqui está uma maneira de aproximar a função de distância. Lembrando uma coisa importante. Essa equação, a função de distância, ela não precisa ser uma função sharp, é descontínua. Na verdade, até é bom que ela não seja, para a gente evitar choques no caso da equação de reinicialização. É preciso ter em mente sempre que a equação de reinicialização é um elemento artificial. Não é isso? Então, se a função sinal é alguma coisa entre menos 1 e 1 próximo da interface, e potencialmente ela é 0 em cima da interface, isso é muito bom, na verdade, porque significa que, à medida que eu estou em pontos próximos da interface, à medida que eu estou em pontos próximos da interface e a função sinal vai ficando próxima de 0, significa que a reinicialização não move a curva de level 7 original, ou seja, a curva de level 7 no offset no level 0. E é isso que a gente pretende, isso é essencial para a equação de reinicialização, para reinicializar, porque ela pode, ela tem que reinicializar a função de distância fora da interface, mas a interface tem que ficar no lugar dela, paradinha, e essa é uma característica dessa equação, se você garantir que s de 0 é igual a 0. E essa aproximação que está aqui embaixo, ela funciona bem, onde esse db significa alguma norma do gradiente da função d, tá bom? Calcula de algum jeito, por exemplo, usando derivadas centrais, não tem problema, tá? Então, se você usar derivadas centrais para essa norma, ela vai, essa função s vai funcionar. Na verdade, existem diversas maneiras de aproximar a função distância, a função sinal, tá certo? Essa não é a única maneira, tem maneiras em que, por exemplo, você simplesmente só tem o delta x ao quadrado aqui, outras em que você tem apenas um epsilon aqui, as primeiras, colocava só um epsilonzinho aqui, cuja intenção era evitar a divisão por 0 apenas, quando d fosse 0, tá? Agora, eu resolvi deixar essa aqui, que é justamente a que está lá no paper do PENG, do Osher, PENG e outros colaboradores, aquele que eu mostrei, porque essa aproximação da função distância é uma das contribuições daquele trabalho, ela tem uma característica interessante, que é a seguinte, se a gente usar um método que é sempre monotônico, e essa é uma característica do Zapwind que nós estamos usando, se a gente garantir a monotonicidade dos nossos métodos, então essa função sinal aqui não corre o risco de deixar que a equação de reinicialização mude o sinal da função phi em algum ponto que estiver muito próximo da interface, por exemplo. A função phi vai ter sempre o mesmo sinal na interface. Algumas outras maneiras de aproximar a função sinal tinham um defeito de que em algumas situações específicas, principalmente quando a gente estava perto de um choque, que era um cuspzinho na interface, ou lugares com derivadas muito expressivas, e principalmente quando esses pontos, os pontos da malha estavam nessas regiões muito próximos dos pontos da interface, a função, a equação de reinicialização mudava, pode mudar o sinal do phi. Se você errar, se você não aproximar corretamente, ou melhor, se você não escolher tão bem a aproximação da função sinal. Essa aqui é uma ótima aproximação. É basicamente o que tem sido usado depois que foi descoberto. Legal? Então vamos lá, vamos continuar. O que eu estou fazendo aqui? Então eu vou mostrar um método, vamos apresentar, vamos aplicar um método, que vai usar uma técnica de upwind, tá bom? E para calcular a equação do level 7. Então se a gente olhar bem, eu vou até representar aqui, o que está esse termo todinho aqui, em cima, ele está calculando a norma do grade de D, que é a raiz quadrada das componentes do D ao quadrado, onde esses A, B, C e D são precisamente as derivadas à frente e atrás do phi. A são derivadas em relação a X, B em relação a X. Vou escrever aqui, o A, ele é essa derivada aqui, ele é o D mais do phi e é o DX, tá certo? O B é o D menos, desculpa pessoal, eu escrevi errado, o A é o D menos. Está anotado na nossa primeira aula, eu vou mostrar hoje também, também está lá no paper, tá? Então isso aqui é o D menos, o A, o B aqui é D mais, lembrando que isso aqui são, na verdade, as aproximações, essa derivada aqui significa o quê? É phi menos phi e menos 1, aí está apertado, dividido por delta X e essas são as outras, isso aqui é derivada em Y, tá certo? E esse maisinho que aparece aqui é a nossa função max, ou se for um menosinho, ali no super escrito é a função min, então aqui o método está escolhendo qual aproximações que ele vai usar. Existe mais de uma aproximação, mais de uma maneira de fazer a pool ending, tá certo? Para a equação de reinicialização, esse aqui é um método que quem usou primeiro acho que foi o próprio Ousher, com outro, eu esqueci o outro autor, tem um outro que é a reprodução do método 9, em que você vai fazer máximos, você vai tomar máximo de A e B mais mínimo, de C e B, A mais e B menos, depois aqui você vai trocar o máximo e o mínimo. Então, eu vou mostrar isso no paper para vocês, mas é engraçado, dá quase a mesma coisa, assim, quase não muda nem lá na tolerância, assim, do número, sabe? e parece que está sendo resolvido duas vezes, mas não está, porque esse camarada aqui, ele seleciona a direção de propagação da equação quando o sinal é positivo e esse aqui seleciona a direção da propagação quando o sinal é negativo, tá bom? Então, qual é a nossa ideia? É aplicar, é resolver a equação de level 7 com o método de upwinding, vamos começar assim, o método de upwinding, vamos na primeira ordem, tá bom? Vamos na primeira ordem do upwind, vamos também um método de Euler de primeira ordem e vamos aplicar esse upwind que eu coloquei aqui na transparência num método também de primeira ordem, tá bom? De Euler. O nosso objetivo é fazer isso. mas como eu já falei que no pacote completo eu vou incluir as bandas, a construção da banda, eu já quero mostrar como é que faz isso e qual é a... e a gente vai ver porque eu já vou programar inclusive como programa eu vou mostrar isso aí pra vocês, tá? Então, vamos lá. Tô assumindo que ninguém quer fazer pergunta, se quiser me para, tá bom? Vamos lá. O que que é essa história é de narrow band? Como é que a gente faz isso aqui? Então, a ideia é aquilo que eu já expliquei, em geral, nós não precisamos do FII em todo lugar. Então, por aqui que a gente vai fazer conta em todo lugar. Essa é a primeira coisa. Qual o tamanho da banda que a gente precisa? Em quantos pontos ao redor da interface são necessários? Isso depende muito e a gente tem que aprender a construir bandas em função daquilo que das nossas aplicações. Então, vamos supor que você tem um problema em que você precisa calcular a curvatura, tá certo? Só a curvatura estaria bom pra você. Então, é bom que você tenha, digamos assim, bandas de três pontos pra um lado ou três pontos pro outro pra você ficar bem seguro na hora de calcular a curvatura. em outras situações a própria técnica de propagação da, como é que fala, da função level set, se por acaso você estiver propagando o level set com um método que no espaço precisa de um stencil de cinco ou seis pontos porque você vai usar uma aproximação de alta ordem, então, você vai ter que deixar bandas compatíveis com esse stencil que você precisa pra que você possa fazer um cálculo acurado dentro da banda. Você tem a banda suficiente pra executar o seu cálculo acurado, não é isso? Mas, enfim, mas é muito fácil variar esse negócio. O que que eu falei? Que... Então, as bandas são, a gente define as bandas precisamente pra colocar o level set onde a gente quer, tá bom? E tem uma coisa que é preciso fazer, tá lá na aquele paper que eu também mostrei, é o seguinte, se... É bom nós adoçarmos a transição entre a banda e o level set que não está sendo evoluído, tá? Na verdade, o ideal é que a nossa função leva ao certo, vamos imaginar, tá certo? Que... Eu vou fazer um desenho aqui, que vai ser o seguinte, vamos imaginar que aqui está... Isso aqui seria uma função Φ, né? Isso aqui é uma função Φ. Eu estou fazendo um caso assim, um B, né? Então, e aqui está o X, tá certo? Então, o que acontece? A interface está em Φ igual a zero, bem aqui na origem, tá? A minha banda é uma distância aqui, ó, entre... Que engloba isso aqui. Então, isso aqui seria a minha banda. Idealmente, o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que fora da banda ela fica constante, opa, desculpa, fora da banda ela fica constante, assim, tá certo? E na hora, ou seja, a nossa curva vai... Ela vai sair disso aqui, passar por aqui, pegar aqui, ela ia vir pra cá, passar por aqui, pegar aqui, ó. E ainda vou fazer o seguinte, pra eu não ter esse bico, tá certo? Ou pra eu lidar bem com esse bico, com essa descontinuidade, essa potencial descontinuidade, nós vamos fazer com que a velocidade, ela diminua próximo desse ponto aqui. Então, como é que fala? A gente diminui a velocidade de propagação, isso tem um efeito de estabilizar o método, tá bom? A gente precisa fazer isso num intervalo só de um Δx. Então, um Δx é mais do que suficiente pra fazer isso, tá? Pra, como é que fala? Pra adoçar, a gente precisa fazer esse adoçamento só ali no finalzinho, tá bom? E como é que faz esse adoçamento, digamos assim, tá bom? Nós vamos modificar a equação do legal set incluindo uma função c, que é uma função da própria função distância, uma função de φ, e ela é desse jeito aqui, tá certo? Ela zera a velocidade fora da banda, a nossa banda aqui, ela tem uma largura gama, o que que eu quero dizer com isso? Que se tem a interface aqui, se tem a interface aqui, todos os pontos que estão numa distância menor do que gama, tanto pra um lado como pro outro, por isso que tem o módulo, são pontos dentro da banda, ou dentro dos tubos, dentro da banda, e só que tem uma, entre, tem uma subbanda, digamos assim, chamada de largura beta, e nessa banda de largura beta, é a banda onde a gente vai, como é que fala, a gente vai, vai ter variação do vetor velocidade ali dentro, tá? Ou seja, o vetor velocidade vai começar a ficar mais lento, tá? Eu falei que bastava um delta x, mas na verdade não é bem isso não. Na verdade, aqui a gente pode, isso aqui é melhor ser maior, aqui um delta x é outra, um outro pedacinho de banda que eu vou mostrar pra vocês, tá? Na verdade, isso aqui é bom que seja mais ou menos o mesmo tamanho. A banda beta seria a banda exata, e aí, ou seja, onde a velocidade é a velocidade física e se você quer fazer um bom cálculo da sua velocidade, você precisa ter um beta largo o suficiente pra conter um stencil do tamanho necessário pras suas aproximações, tá? Essa aqui vai ser a banda em que vai ter o fading da velocidade e fora dela a gente ainda vai ter um pontinho a mais aqui, um delta x a mais pra fazer uma regularidade, pra regularizar a transição. Vou mostrar isso pra vocês. Tá, então, olha só, o que que vai acontecer? Eu quero, eu vou passar aqui um trecho de código pra mostrar como que a gente cria essa banda, tá bom? E qual que é a utilidade, como que a gente cria e como a gente usa, tá? Eu não sei, eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar a minha implementação. Isso aqui, ó, eu tô dando graças ao próprio Peng, lá naquele paper que eu comecei a aula de hoje, tá? Esse código, esse pseudocódigo tá descrito lá, tá bom? Ele não é o código mais, não é o algoritmo, na verdade, mais eficaz do mundo. Só que o mais eficaz do mundo é muito difícil de programar e exige estruturas, estruturas de dados elaboradas, como estruturas de árvores, que você precisa programar usando ponteiros e outras técnicas de programação relativamente avançadas. Mas, e não ganha quase nada. Na verdade, o ganho é, assim, bem imperceptível, principalmente se a gente tiver resolvendo isso junto com outro problema. aí não vale a pena investir nisso. E a simplicidade desse algoritmo que eu vou mostrar, que é muito bom, é muito atrativa, porque é fácil construir a banda e é muito mais fácil ainda usar a banda. Então, vamos ver como é que faz. A ideia principal da, como é que a banda fica armazenada, tá? A gente precisa definir dois vetores ou duas matrizes de números inteiros. Então, essa aqui é uma matriz de número inteiro, essa aqui também é uma matriz de número inteiro. Dois, se você tiver no caso dois desses, se você tiver no caso três desses, vai precisar de três, três matrizes de números inteiros. Essa é uma matriz linha, é um vetor, assim, bem compridão, tá? E aí, o que acontece com esse vetor aqui? Dentro desses vetores, nós vamos armazenar o valor do I, no caso aqui do índex 1, e o valor do J dentro dessa matriz, do I e do J de cada ponto dentro do tubo, certo? Então, olha só, como que a gente faz? Isso aqui é a construção do tubo, a gente vai fazer uma varredura em todo o domínio, fazemos uma varredura em todo o domínio, e eu estou vendo que tem um negócio aqui que não está, legal, peraí. Tem uma imagem coberta, né? É, tem uma imagem coberta, agora que eu notei, tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar no meu código aqui, peraí. Eu vou levar o meu código para lá, porque aí não tem essa imagem coberta, e ele vai ficar bem legal. Então, deixa eu pegar ele aqui, opa, eu vou mostrar aqui a principal construção, tá aqui, tá vendo aí, tá vendo o meu compilador de Fortranc, tá? Então, olha só como que eu estou construindo. eu acho que você compartilhou só o PowerPoint. Provável. Então, o que que eu devo fazer nesse caso? Eu acho que você tem que parar o share e começar de novo com o desktop, alguma coisa assim. É, você tem razão. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer do screen 2, deixa eu ver. Eu acho que eu nem precisei parar o share, deixa eu ver. Tá vendo agora, Ivo? Estamos. Ah, beleza. Beleza. Ótimo. Ó, então vamos ver. Olha só como é que a gente constrói. Então, eu tenho esses, eu tenho, eu vou fazer uma varredura em todo o domínio, tá certo? Vou varrer todo o domínio. E aí, o que que eu vou fazendo? Eu vou perguntar se o valor da função Φ, naquele ponto i e j, é menor ou igual que γ. Onde γ é, na verdade, a distância que eu quero para a banda. Por exemplo, nesse caso desse programa aqui, o γ, ele é 9 vezes o Δx. Então, o que que acontece? a banda, a largura da banda depende precisamente do Δx. Então, depois que eu calculei o Δx, eu fui lá e defini o γ como sendo, nesse caso, 9 vezes o Δx. Então, ele vai lá e pergunta se o Φ é menor ou igual do que 9 vezes o Δx. Se ele for menor ou igual, o que que ele faz? Ele vai criar uma máscara, a máscara, o que que é? Esse aqui é outra matriz. é a matriz, é uma propriedade de cada nó e é uma matriz de números inteiros também. Então, o barato aqui vai ser o seguinte, essa matriz de números inteiros, ela vai armazenar o tipo da banda. Então, por exemplo, se aquele nó está na, se ela tem máscara igual a 2, no meu código aqui, significa que ele é um nó que pertence à banda de largura γ, ou seja, que é menor do que γ. Aquele nó está numa distância menor do que γ da interface. Aí, o que que a gente faz? Eu, dentro dos vetores do índex i e j, eu armazeno o valor do i e do j daquele nó que caiu na banda. E ainda faço o seguinte, eu sei que, e aí eu tenho que adicionar um ponto na banda, ou seja, eu estou fazendo uma varredura perguntando para cada ponto se ele pertence à banda. Se ele pertence à banda, antes de adicionar eu aumento, falo, olha, minha banda que antigamente não tinha ninguém, ela começa a zerar, não tem ninguém, olha lá, estou grifando, está certo? Não tem, como é que fala, ninguém dentro dos vetores, os vetores estão todos zerados, está certo? Então, isso aqui é uma matriz bem grandona que eu já aloquei. E aí, o que que eu vou fazendo? Eu vou colocando a cada nó que entra novo, eu aumento o número de nós dentro da banda, então a primeira vez que entrar o N-tube, que é o número de nós dentro do tubo, aqui no programa eu estou chamando de tubo, ele vai ser N-tube mais 1. E aqui eu vou, eu estou anotando apenas, estou anotando, estou armazenando a posição I e J do, como é que fala, do meu, do meu nozinho que estava aqui dentro, que caiu dentro da banda. E essa outra parte aqui, o que que ela está fazendo? O que que eu faço nesse outro pedacinho de código? Depois que eu entrei, depois que eu adicionei esse ponto novo, que é um ponto I e J, então esse I e esse J, para esse I e J eu noto dentro da banda gama. O que que eu faço? Eu dou uma volta em todos os vizinhos do I e J. Eu vou caminhar em todos os, em volta de todos os vizinhos do I e J. Basicamente, perguntando se aquele vizinho já está ou não dentro de uma banda. Se ele já estiver dentro de uma banda, eu não vou fazer nada, mas se ele estiver de fora de todas as bandas e for, como é que fala, e ainda assim for maior do que gama, eu vou adicioná-lo numa banda extra. Então, isso aqui é aquilo que eu falei. Na verdade, a banda nossa tem uma bordazinha e essa borda a gente vai inicializar sempre até a borda. A maioria, as operações de inicialização, a gente sempre faz até um ponto a mais do que a banda. Só que as contas de, por exemplo, do Level 7 e a maioria das demais contas, a gente faz só dentro do tubo mais interno que é do tubo gama. Tá bom? Só uma pergunta, Taiguara, essa construção do tubo, identificação dos pontos que pertencem ao tubo, ela é feita a cada passo de tempo? Exatamente. A cada passo de tempo. A cada passo de tempo. É caro, hein? Não é caro, é muito mais barato do que a outra opção. Eu vou mostrar isso. Beleza. É muito mais barato do que a outra opção. Porque a outra opção seria eu fazer conta em todo o domínio. Em todo o domínio. Em todo o domínio. Então, olha só, tem muita coisa que está implícita aqui. A primeira é a seguinte, que se as condições de CFL elas estão satisfeitas, tanto na reinicialização como no Level 7, o que acontece? a interface nunca vai andar mais do que um delta X. Certo. Então, isso quer dizer que eu não preciso me importar se eu tenho um método, por exemplo, de evolução temporal que tem três sub-steps, como por exemplo, um rungiputa de terceira ordem que é no final que nós vamos usar. Eu só preciso montar os meus tubos uma vez naquele delta T, ainda que eu tenha quatro ou cinco, como é que fala, sub-steps do método rungiputa que vai evoluir as equações. Porque esses métodos de rungiputa não andam mais do que um delta, a interface não pode andar mais do que um delta X para que as condições de estabilidade sejam satisfeitas, tanto numa equação como na outra. Tá bom? Então, isso aqui no fundo é isso que você falou, eu vou fazer uma operação que escala com N ao quadrado no caso 2D. Montar o tubo é N ao quadrado no caso 2D. Só que depois todas as outras operações que eu fizer vão escalar nem com N, é com o número de nós dentro do tubo. E isso vai ser muito mais barato. Eu vou te mostrar como que a gente usa, parece que alguém fez uma pergunta ou levantou a mão, confere aí, deixa eu ver. A Raíssa perguntou se a reinicialização é feita a cada passo de tempo. Não necessariamente, Raíssa, mas eu vou falar sobre isso. A gente vai falar sobre a necessidade de fazer reinicialização. Tá bom? Olha aqui, pessoal, vamos aproveitar que eu estou no código, eu vou abrir uma subrotina aqui, que é a subrotina que faz que evolui a equação do level set usando o método de Euler com upwind puro. Então, o que ela faz? Ela tem que calcular as diferenças, as derivadas de primeira ordem, todas elas, e depois eu calculei uma velocidade local, aqui eu nem precisava ter feito isso, eu fiz porque eu devo ter feito cut and paste por aí, e acabou vindo para cá, mas eu calculei a velocidade local daquele nó, e aqui eu implementei o upwind. Tá vendo? Essa operação, ela é n². Agora eu vou pegar a mesma subrotina que usa a máscara, tá? E eu chamei essa subrotina de local, você vai ver que é igualzinha. Quer ver? Euler local, deixa eu só achar essa minha amiga aqui, deixa eu só te interromper rapidinho, nessa que está aí, essa subrotina, Euler, parêntese, aberto, fechado, sem nenhuma função aí, é porque todas as suas variáveis estão em módulos, é? É. Depois a gente faz um passeio aqui no programa, mas na verdade, eu tenho esse programa que eu vou disponibilizar para vocês, tem um módulo principal que é o level set level, tá? Aí eu defino variáveis que eu quero que sejam globais no módulo, posso definir um parâmetro, se eu quiser, tá? Então tudo isso aqui é global, então tem a posição do sum, do x, da velocidade, mais de uma variável para fi, porque eu tenho interesse em ter mais de uma variável, tá bom? Incluindo uma que seria um temporário para me ajudar, coloco todo mundo aqui, e aí depois eu incluo as minhas funções, estou usando o include do Fortran para eu não fazer um arquivo que é muito grande, sabe? então aí eu vou usando o include, mas é como se dentro do módulo eu tivesse digitado cada uma dessas funções, como elas são funções do módulo, elas automaticamente têm acesso a todas as variáveis do módulo, então eu trabalho aqui, beleza, entendeu? É muito legal, então está aqui, agora, vamos lá, eu tenho o Euler Upwind local, olha o que mudou, o que mudou foi o seguinte, agora em vez de eu ter um loop que vai de, dois loops embutidos, que vão varrer todos os nós, eu tenho um loop só, que vai, eu chamei de I tube, que na verdade vai só até o último nó dentro do tube, antes de eu fazer minhas contas, eu tenho que descobrir quem é o I e quem é o J daquele nó, aí eu vou recorrer àquela minha estrutura, que é um array, e aqui tem uma coisa mais legal, esse array aqui, como ele é um array de inteiro, ele quase não ocupa memória, o acesso dele é super rápido, aí depois eu vou perguntar, como eu só quero fazer contas, o método de Euler, eu quero evoluir só dentro do tubo gama, eu não quero evoluir esse método até a extremidade final do tubo, que é aquele que inclui o gama mais um delta x no máximo, tá? eu vou, então eu limito isso, eu pergunto, se a máscara do IJ for menor ou igual que 2, que eu vou ter outras máscaras, como eu vou mostrar para vocês, aí eu faço a mesma coisa da outra subrotina. Então, na verdade, isso aqui é um miolo, é igualzinho a subrotina do Euler, a única diferença que tinha é que aqui em cima, na verdade, eu vou grifar a diferença assim, eu substituir aquele duplo por um du simples e que captura o I e o J dentro do tubo usando isso aqui. Beleza? Então, era isso que eu queria ter exemplificado aqui no meu, que eu acho que eu comi essa parte justamente do máscara aqui, tá bom? Aqui da máscara. Então, vamos passar, que aqui eu vou mostrar como é que usa, eu estou mostrando como é que usa, isso aqui também está lá no paper, mas eu já mostrei aqui como é que usa. Então, aqui eu estou botando até em perspectiva, olha só, fiz aquilo lá, eu coloquei a minha implementação aqui. Então, isso aqui é que é importante a gente ver, eu tenho aqui dois, como é que fala, dois, ai, 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 desculpa, eu tenho dois, olha lá, e essa operação n ao quadrado, aqui eu só tenho uma operação, um do, e além de que, isso aqui é mais fácil paralelizar para quem realmente for fanático é para fazer uma programação super legal, tá? Que no fundo, a gente tem que saber fazer hoje em dia. Beleza, então vou prosseguir, tá? Então, olha só, e a gente pode, na verdade, criar muitos tubos, tá? Na verdade, eu criei, eu fiz um, o programa que eu vou disponibilizar para vocês, o que eu tenho usado também já há muito tempo, ele tem, por razões diversas, assim, mas aqui eu estou fazendo mais por caráter pedagógico, vamos dizer assim, né? Você pode escolher, pode assinalar distâncias diversas, né? Então, o que que acontece? a máscara 4, no nosso código, tá? Nesse código que a gente está usando, ela significa que está fora de todos os tubos. Então, na verdade, eu pego com aquele vetor de máscara e reinicializo em todo lugar, eu falo que ele é 4. Então, 4 significa, não vai fazer conta nele, ele está fora de todos os tubos, né? 3 é aquele, é a borda do tubo, como eu expliquei para vocês. O tubo 2 é o tubo gama, aquilo que eu falei, ele está a 9 delta x da distância, da interface. E aí, depois eu criei outros tubos, tá? Eu tinha o beta, o alfa, que é o zero, tá certo? O alfa, e ainda o zero teria 3 na versão original lá do paper do Peng, e eu ainda criei um que seria o tubo menos 1, que é qualquer ponto que pertence a uma célula que foi cruzada pela interface. Então, eu achei esses tubos ainda aqui, tá? Por que que eu fiz isso, por exemplo? Porque, na verdade, eu, em uma das minhas aplicações, eu precisava, eu usava o valor da curvatura dentro desse tubo mais interno aqui, ó, pra saber se eu tava, eu precisava desse valor aqui pra, pra decidir se eu parava ou não o meu processo de cálculo, quando ela atingia um certo valor, então eu tinha, eu fazia a conta ali dentro, tá? Então, você pode ter utilidades diversas para os seus, para os tubos ali dentro, você pode confinar as, as suas contas dentro dos tubos, mais do que isso, você pode usar os tubos, por exemplo, pra, pra, tomar decisões ou usar, pra criar critérios de parada. Eu vou mostrar um exemplo no nosso caso, tá? Então, olha só, o que eu tô querendo colocar aqui é como que ficou o nosso modelo contínuo de level 7. Porque o level 7, ele, né, tem um modelo contínuo, assim, que a gente vai usar. O modelo contínuo, qual que é? Começa com a equação do level 7 e já tá modificada com aquele C que faz a localização dela, né? Então, esse C aqui vai fazer o fading da velocidade à medida que eu me aproximo da borda dos tubos, o narrow band. Essa equação aqui é a equação de reinicialização e ela deve, com a função S, função distância, que é C minúscula, D C maiúscula, que nós vamos usar, tá bom? E esta reinicialização, como perguntou a Raíssa, ela pode ser feita ou deve ser feita de tempos em tempos, sem dúvida, né? e agora quanto em quanto tempo tem, a gente tem que, a gente vai descobrir. Isso faz diferença. Nós vamos ver que, como elas são coisas independentes, se você usa um delta T muito pequeno aqui, pode ser que você dê vários delta T's sem ter a necessidade de fazer um delta Tau na equação do, de reinicialização. na verdade, se o seu CFL de reinicialização for muito diferente do CFL da função level set, e isso pode ser a sua realidade por questões diversas, então, é provável que você possa dar uma espaçada na reinicialização, porque a reinicialização sempre vai poder praticar um CFL alto, alto que eu quero dizer, muito próximo da condição de estabilidade, enquanto que, muitas vezes, você não pode praticar a mesma coisa para o level set. Se você tiver uma diferença muito grande de CFL, talvez você possa reinicializar, mas, como é que fala, preguiçosamente, só de tempos em tempos. Tá bom? Uma maneira de a gente fazer um... ligar ou não, eu não vou falar disso na hora apropriada, senão eu fico... Então, vamos lá. E a discretização que a gente vai usar? É aquilo que eu falei, vou usar o método de Euler com a Apo Winding e a mesma coisa aqui para a reinicialização, para a equação de reinicialização. Então, vamos voltar ali para aquele nosso velho problema da estrela. Então, tá aqui... Ah, eu queria que ele passasse devagarzinho. Passou logo de uma vez, não tem problema. Olha aqui o problema da estrela. Então, tá aqui a nossa estrela inicializada. Isso aqui é o tempo. O Rodrigo levantou a mão. Fala, Rodrigo. Oi, tá agora. É só uma pergunta rápida aqui. Tá me ouvindo direitinho aí? Você pode voltar a dois slides, por favor? Um, dois. É, eu só tenho uma pergunta só para eu ver se eu entendi certinho. Então, aquele custo lá que você falou que era N², daqueles dois, duas, você faz ele uma vez só quando você vai calcular e evoluir no tempo ou a cada tempo você faz um custo N² e aquele... Então, a utilização das suas máscaras ela é usada para a correção da posição da sua estrela? É. O que é zero? Ou... Você só queria entender a diferença do custo N² para o custo N pontos dentro da sua máscara? Tá, é ridículo de grande. Eu vou te mostrar aqui no meu programa. Tá vendo o programa aí, Rodrigo? Tô. Então... Na verdade, quando que acontece, né? Tipo, quando que você faz o... Isso aqui é o do principal. Tá. É como tem muita coisa comentada, né? O que que eu faço? No passo de ter, construo todos os tubos. Aí, eu vou evoluir no tempo a equação do level 7. Saí do tempo N e vou pro N mais 1. Isso aqui tá evoluindo a equação do level 7 com um certo método. No caso, isso aqui é um runjecuta de terceira ordem que a gente vai explorar hoje. Quer dizer, dentro desse runjecuta, eu tenho que avaliar. Agora eu vou voltar pro meu slide, eu tenho que avaliar esse termo aqui que eu tô passando o mouse em volta três vezes. Tá vendo? Né? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque, na verdade, o runjecuta de terceira ordem tem que fazer três previsões dentro do substep. Não é isso? Beleza. Isso aqui é bobagem, é só porque eu calculei... Isso aqui não é essencial, é porque eu calculei curvaturas e vetor normal, tá? E aqui é a reinicialização. Olha lá, também na reinicialização eu tô usando três, o mesmo tipo de runjecuta que eu tô usando nessa aqui. Então, nesse duo aqui, se eu fizesse tudo na base do n ao quadrado, eu ia ter... Vamos trocar isso aqui, vamos supor que eu não fosse com rotinas locais, que elas fossem globais, tá? Eu ia ter que ter... Eu faria aqui três varreduras n ao quadrado mais três, seis varreduras n ao quadrado no domínio inteiro, tá bom? Enquanto que, quando a gente vai pro método com tubos, eu vou fazer uma varredura n ao quadrado e não importa mais o que tiver aqui. Isso vai ficar na ordem n. E n é, na verdade, o número de nós dentro do tubo. Eu vou te mostrar como é que isso cresce com o refinamento, tá? Ele tem um... Ele cresce bem lentamente em função do refinamento. Muito embora, o n ao quadrado vai crescer a um absurdo, tá? Tem até um gráfico nisso. Sacou, cara? Como é que é o negócio aqui? Aham, obrigado. Valeu. Então, olha, vou passando aqui, beleza? Aqui o nosso óleo para os dois métodos. Olha o que aconteceu. Eu estou na estrela que roda, né? Lembra que isso aqui ela vai sofrer uma rotação no sentido anti-horário. Essa rotação depois de tempo T200 dá uma volta inteira. A gente definiu o campo de velocidade de maneira que é necessário 200 para ela dar uma volta inteira. O level set, a equação do level set vai evoluir com um CFL de 0,01. A equação de reinicialização evolui com um level set com um CFL de 0,5. Nesse caso, olha que raíça, eu estou dando três e isso foi super arbitrário, tá? Assim, eu coloquei e depois a gente pode testar isso aqui. Eu vou te mostrar o que a gente tem que usar para testar. Eu fiz três passos de reinicialização por time step. Então, a cada time step eu evoluí três vezes a reinicialização. Isso aqui pareceu um pouco rude, né? E como é que fala porque eu deveria usar um critério mais inteligente, né? O que a reinicialização pretende? A reinicialização pretende fazer com que a função distância tenha a norma do gradiente da função distância seja igual a 1. Então, uma maneira de a gente fazer essa, de a gente usar a reinicialização seria calcular a norma da função distância dentro, por exemplo, de algum dos tubos, tá certo? Tomar, por exemplo, ou a média ou usar o valor máximo dela ou algum outro indicador de erro que a gente queira, tá certo? Definir uma tolerância e ligar a reinicialização toda vez que eu atingir esta condição, tá certo? Essa é uma maneira de fazer. Eu não implementei assim no nosso código ainda, não tá aqui, tá? Eu já fiz isso em outros casos. E, na verdade, é o seguinte, eu vou ser honesto com todo mundo, né? Isso a gente acaba descobrindo que é matar um, como é que fala? É muito esforço para pouco benefício, fazer toda essa máquina de identificação automática, principalmente em problemas que envolvam a mecânica dos fluidos, etc. Tá? Em geral, a gente descobre com algumas simulações exploratórias um número suficiente de passos de reinicialização para que a coisa fique bem dentro do tubo, né? E usa esse procedimento aí, né? Deixa ele simples. É mais prático fazer assim, tá? Muito embora não seja difícil usar um método automático. Então, agora, vamos ver o que está acontecendo. Diferente do que nós vimos lá no passado, em que a função de distância acabou sendo destruída, aqui ela não foi assim, totalmente destruída, né? Daquela forma tão dramática, né? Quando a gente saiu de t igual a zero para t igual a 5, é possível perceber que a estrela está girando no sentido anti-horário, mas os contornos, né? Os dedinhos da nossa estrela aqui estão ficando cada vez mais... Eu estou... Eles estão difundindo, né? Eu estou perdendo, como é que fala, resolução da minha estrela. Então, na verdade, o que está acontecendo é que os métodos numéricos de primeira ordem, os at-winding que nós estamos usando aqui, estão incluindo muita difusão no nosso método e a gente está perdendo a... Muito embora seja estável e a função de distância não está sendo destruída da mesma forma que antes, nós estamos perdendo também alguma coisa, né? Muito bem, deixa eu mostrar mais alguma coisa. Olha, isso aqui é outro gráfico que eu estou fazendo, é basicamente a mesma função, tá? Só que eu estou colorindo por outra coisa, eu estou colorindo pelo gradiente de φ. Então, onde está bem vermelhinho aqui, é gradiente de φ igual a 1. Então, a gente está vendo que, na verdade, mesmo que a função de distância, a estrela esteja se perdendo, a função que está ao redor da estrela manteve, de certa forma, eu quero dizer assim, dentro de uma tolerância, ela manteve a propriedade grade de φ igual a 1. O que isso está nos dizendo? O que isso está indicando para a gente? Isso nos indica que o processo de reinicialização está cumprindo o seu papel. Ele está levando a função de distância de novo para o que que ela devia ser. só uma observação, essa aqui é a reinicialização depois do algoritmo de Newton-Raphson, é o zero mesmo. Uma das coisas que a gente faz, eu vou voltar para o meu programa e mostrar, aí eu já botei aqui para ficar possível, é assim, aqui eu fiz a reinicialização força bruta, eu já quis criar tubos apesar que eu não precisava só para eles já estarem inicializados, quando eu falo força bruta não foi a força bruta não, foi a força bruta mais o Newton-Raphson. É a força bruta porque o que eu queria dizer é o seguinte, olha, antes de entrar no loop principal, eu chamei a função de fazer reinicialização da minha equação. E por que eu fiz isso aqui? Eu dei algumas interações na função de reinicialização. Essas interações, elas vão pegar esses choques aqui e vão começar a resolver os choques também. Então, eu afastei um pouquinho esses choques da minha interface. No fundo, a reinicialização, esse procedimento inteiro, também é útil lá no começo, quando a gente está inicializando o processo, porque muitas vezes os métodos usados para inicializar colocam a função de distância ou criam funções de distância que em alguns pontos específicos, neste caso, aqui naqueles pontos ali onde tem essa mancha amarela aqui assim, não são muito boas. Mas a reinicialização consegue resolver pelo menos se você fizer três passos de reinicialização, ela empurra um pouquinho. Se você fizer um monte, ela empurra um monte. Muito bem. Só uma pergunta rápida, Taiguara. Nesses testes que você fez, você tem uma malha de 10 mil pontos, você sabe dizer mais ou menos quantos pontos tem os seus tubos? Ah, eu tenho um gráfico para isso. Vou te mostrar já. Beleza, beleza. Beleza? Ó, aqui, agora tem uma outra coisa que é importante. Isso é mais ou menos um lema, tá? Que é assim, se você está considerando usar métodos de alta ordem, antes de você considerar para melhorar a resolução do seu problema, antes de você considerar métodos de alta ordem, você pode fazer um teste de fazer uma malha muito fina e ver se o seu resultado melhora. Se o seu resultado melhorar com uma malha muito fina, quer dizer que o método de alta ordem é o próximo passo a ser dado, né? Então, vamos ver as boas notícias que nós recolhemos até agora, tá bom? Da reinicialização. A primeira é a seguinte, nós não temos mais oscilações até agora, né? Isso aqui não foi da reinicialização, foi do A para o IN. Não tem mais aquelas oscilações espúrias, aqueles overshootings que nós vimos quando empregamos diferenças centrais para resolver a equação de Hamilton-Jakoff. A reinicialização ela fez o papel até legal, ela manteve depois da evolução da equação de Level 7 durante um tempo, ela manteve a função distância com grade de Φ igual a 1 dentro de uma tolerância dentro dos tubos ali, bem bonito, tá? Então qual é o próximo passo agora? O próximo passo é isso, quer dizer, uma vez que a gente está confiante de que isso tudo está funcionando com o método de Euler simples e com aproximações de primeira ordem para as derivadas piezas, as derivadas à frente e atrás, a gente faz um teste que é aumentar o refinamento da malha, então aqui eu fiz uma malha de 500 por 500, e eu vi que eu rodei o mesmo tempo, aqui o tempo de, aqui foi quanto? Foi, eu acho que esse aqui, pronto, é 15, rodei 15 tempos, foi até T igual a 15 e notei uma melhora muito expressiva dos resultados com o refinamento, a estrela ficou muito bem preservada nessa outra situação, tá? E, então quer dizer que o nosso próximo passo pode ser ou deve ser investir em métodos de alta ordem, que é o que nós vamos fazer, eu vou mostrar como que a gente faz métodos de alta ordem, tá? Antes disso... Você sabe dizer de cabeça quanto tempo a mais durou esse jump de 500, de 100 para 500? De 100, você quer dizer de tempo de computação, é bem mais caro, é bem mais caro, é assim, sei lá, esse aqui, a gente pode até fazer essa rodada, depois, depois, beleza. depois a gente faz. Isso aqui roda no zap, esse 100%, tá? É bem rapidinho, quer dizer, se eu vier aqui, eu vou manter, vou colocar o método que eu me propus lá, que é esse Euler, simplão, só que local, tá? Então, eu vou fazer a reinicialização local aqui também. Tá tudo certo, agora vou salvar isso aqui, vou vir aqui, fazer uma malha de... tava até o 500 por 500 aqui, vou fazer uma malha de 100 por 100, então, três passos de reinicialização e vou mandar ele rodar aqui, deixa eu ver em que tela que ele aparece, dependendo de onde ele aparecer, ó, começou a rodar, agora, eu tô indo até que tempo, tô achando que foi muito longo, ih, eu tô dando a volta inteira, Yuri. Ah, não, essa é muito maior. É, eu tô dando a volta inteira, pra dar a volta inteira são 200, já acabou. Mas já terminou, já terminou. Tá, pra dar a volta inteira já acabou. Pra dar aquele 15 lá, que eu falei, acho que era 15, então, eu faço 15. Deve ser um oitavo de volta aquilo ali, um pouco mais. É, por aí, sei lá, 15, vou fazer o 15 aqui. Ah, ih, tá rodando aqui na outra tela, acabou, perdi, não consegui mandar, porque ele abre aqui no meu na outra tela, tá? É rapidão, tá? Isso aqui não custa nada, tá? Mas eu queria mostrar uma coisa aqui, depois a gente faz o teste do 500, o 500 demora um pouquinho. Ó, eu queria mostrar uma coisa aqui que é relevante, tá bom? O que que é? Raíssa, eu tô falando aqui, isso aqui é uma coisa pra sua pergunta. Isso aqui é o 500 por 500, tá? É a malha de 500 por 500. Tem uma curva, que é a curva vermelha, em que eu, a cada delta T, fiz apenas um step de reinicialização. E a curva preta, a cada delta T, eu fiz três steps de reinicialização. Então, na verdade, eu tô vendo que a reinicialização, a gente gosta, analiticamente, ela não move a interface. A equação contínua não move, mas como nós estamos sujeitos a erros numéricos, porque estamos, como é que fala, aproximando a solução da equação de reinicialização, ela move-se. Então, eu tô vendo que quando você aplica a reinicialização mais ou menos vezes, a, como é que fala, a level 7.0 sai do lugar, tá? E aqui, eu vou dizer uma coisa, a mais correta, neste caso aqui, ou a melhora, que se comportou melhor, foi a que fez um passo de reinicialização por delta T. Aqui tinha reinicialização demais, porque como o que eu mantive fixo foi o CFL e eu diminui expressivamente a malha, o refinamento ficou muito maior, eu tenho um delta X bem menor, isso quer dizer que o meu delta T acompanhou essa redução do refinamento da malha. então quer dizer, como a reinicialização está sendo aplicada, digamos assim, em termos do time step, então ela, como é que fala, aqui você acaba tendo muita reinicialização sendo feita. uma das maneiras que as pessoas às vezes fazem, ao invés de você usar, reinicializar por time step, você reinicializa de tempos em tempos mesmo, então é quando T atinge um determinado, um time step físico em que você triga a reinicialização, essa é outra maneira de fazer isso, tá? Só pergunta agora, aqui você sabe que a vermelha é melhor porque você tem uma outra solução ou é sempre... Ah, você sabe. Aqui eu sei, aqui eu sei que ela é melhor. Porque no caso genérico você não vai saber qual é melhor, né? Por exemplo, quando eu tô simulando o escoamento de emoções, eu tenho gotas ou duas fases, um bom indicativo e o seu escoamento é incompreensível no caso, é você, por exemplo, monitorar o volume das fases. Esse é um bom indicativo de quando você um side effect de reinicialização conhecido e relatado é que ele dá vazamento entre as fases. Não conserva... Quando você tá fazendo demais, você começa a ter uma fase inchando e outra ficando magrinha. Mas aí existem outras coisas. Eu vou aproveitar o gancho. A gente podia pegar essa equação aqui, Yuri, e colocar outros termos aqui. Na verdade, tem equações com outros termos que vão adicionar velocidade. Lá no começo eu mostrei que esse SD vezes grade de D pode ser interpretado como uma velocidade, né? Então você pode colocar outros termos que vão adicionar velocidades que corrigem o vazamento, por exemplo. E que vão repondo a interface para o ponto incompressível. Chama-se incompressible reinicialization. Tem métodos pra fazer isso também. Entendeu? Só que isso não é o padrão, você não sai, não começa com esse método. tá? Então vamos lá. Aqui, olha, Yuri, isso aqui também, para uma pergunta que você fez, eu com o Rodrigo também, isso aqui está aqui a nossa estrelinha de 500 por 500 que rodou. Eu resolvi colocar aqui um gráfico de 2 sobre delta x, 2 sobre delta x é precisamente a resolução, então isso aqui seria de 200, 150 e assim vai, tá? O que está em verde aqui são os nós dentro da banda e o que está em vermelho é o número de nós. Então, naturalmente, os nós dentro da banda eles crescem bem devagarzinho. Essa de 500 por 500, eu me perdi, a de 300 por 300 tem 16 mil nós dentro da banda e 300 por 300 é uma malha de 9 vezes 10 a 4, 90 mil nós, né? Então, como é que fala vai ficando? E isso vai ficando cada vez mais dramático quanto maior for o tamanho da malha, tá? Sacou? Olha, então agora eu vou dar um passo na direção, que horas são? 5 e 20, é, da beleza. Eu vou dar um passo na direção de melhorar a, como é que fala as aproximações espaciais, a derivação espacial e a derivação temporal, né? Os métodos de fazer a discretização espacial e temporal, tá? Bom, o método que eu vou apresentar e que eu vou usar e que como é assim, é, faz parte da tecnologia, ele inclui um tipo de discretização que chama ENO, ou Essentially Non-Oscillatory Derivatives, né? A gente vai fazer, vou explicar porque que ela é uma aproximação Essentially Non-Oscillatory. O que que acontece? Ela é, isso aqui serve para calcular tanto o φx, a derivada em x enviesada para frente ou a derivada em x enviesada para trás. Obviamente as derivadas em y e z também, tá? Ela não vai ser completamente upwind, por isso que ela é só essencialmente não-oscilatória, tá? O que que vai acontecer? A ideia principal é você criar um, você montar um polinômio para aproximar, para interpolar a função φ. Esse polinômio pode ser montado usando diversas combinações dos stencils ao redor do ponto φi. E nós vamos escolher os stencils de maneira esperta. De que forma a gente escolhe os stencils? Nós escolhemos assim, o m, tá? A gente faz assim, a gente para fazer o primeiro polinômio, o ordem um, o polinômio à aproximação linear, nós vamos usar o upwind. Então, o upwind ele vai ser, ele é a técnica que a gente usa para escolher o primeiro polinômio. E depois? Depois nós vamos construir o restante do polinômio usando basicamente o método de Newton para reconstruir o polinômio interpolador, tá? Mas nós vamos pesquisar em todas as diferenças, o método de Newton ele constrói tabelas de diferenças, certo? E aí, então, ele reconstrói um polinômio que tem o valor exato, ele recupera o polinômio que passa exatamente nos pontos que estão incluídos ali nas suas tabelas. Então, o que acontece? Nós vamos usar as tabelas que tem as menores diferenças. O que que isso significa? Que o eno vai ser um procedimento que vai buscar as aproximações que tem, que são mais suaves, porque são as tabelas com menor valor, né? Então, eu vou fazer algumas definições aqui, só para mostrar como é que faz a reconstrução do polinômio. Depois que a gente fizer a reconstrução do polinômio, eu vou mostrar como é que escolhe o polinômio. Então, isso aqui é coisa rápida, na verdade, é uma técnica de interpolação. Então, eu vou definir as diferenças divididas, né? Porque tem o delta x no denominador, então tem a d0 que é o valor da função. Eu vou definir a d1 que é calculada em i mais meio, i mais meio seria a metade do nó, é o ponto entre dois nós, entre o nó i e o i mais um. Então, o que é a diferença em i mais meio? É o da frente, que é o i mais um, menos o de trás, que é o i. É isso? E o d1 é sempre a diferença em relação ao zero. Então, o d1 foi a diferença em relação ao d0, dividido por delta x. Quem é o d2? O d2 são as diferenças já em relação a d1, é a diferença de d1. e ela vai ser calculada em i. Então, ela fica, quem é que está na frente? O i mais meio e o i menos meio. Aqui divide por dois delta x, porque a distância entre os extremos desse intervalo é dois delta x. E o mesmo vai acontecer para o d3. O d3 também é em i mais meio. Então, aqui eu estou estabelecendo duas coisas. Primeiro, o que são as diferenças divididas e principalmente uma anotação para eu usar aqui na frente. Então, vamos lá. Olha só como é que seria uma possível reconstrução polinomial. Aqui, quando eu estou, aqui seria, quem é o d? Eu estou construindo quatro pedaços. O q0 é só o valor da função. Então, lembrando que o d0 é o próprio valor de φ. Então, quem é d i0? É o φ. Então, aqui o q0 é o próprio φ. Quer dizer que o meu polinômio vai passar por φ. Depois, eu vou fazer o q1. O polinômio interpolador é a soma de todos os q's. Então, quem é o q1? É simplesmente a diferença d1 lá no i mais meio multiplicado por x menos xi. E assim você vai fazendo. Essa aqui, ela vai dar zero. Se você usar o xi aqui, esse cara tem que zerar, obviamente, porque você quer que o valor da função xi seja igual a φ. i. Não é isso? Enfim, está aqui construído. Eu construí o q2, que é depois usando a diferença 2, e o q3, que é usando a diferença 3. Agora, isso foi só uma das possibilidades. Eu poderia ter usado, poderia ter montado um q2 que não usou, por exemplo, o i mais 1, mas que usasse o i menos 1. e também que quando saísse aqui do x, é porque ele usasse, em vez de fazer x menos xi, ele fizesse x menos xi menos 1. Tá bom? Então, nós poderíamos ter escolhido mais opções aqui. Na verdade, tem três. Tem três opções de polinômio interpolador aqui no meio. E como é que a gente escolhe? Esse aqui é o grande barato do m. Vamos lá. Ah, sim. Obviamente, isso aqui, na hora de fazer a derivada, a gente fez o polinômio interpolador para quê? Para depois derivar. A gente vai derivar e a derivada desse polinômio aqui derivar em relação a x. Como isso aqui são constantes que a gente calculou, os d's, a derivada é fácil de tomar. Então, a gente vai derivar e vai calcular quem é o fichíssimo. Lembrando que o d0 não importa para a derivada, não faz nenhum, não tem nenhum efeito. Aí, depois, eu vou escolher se eu vou tomar o di mais meio ou o di menos meio, na verdade, para calcular, para tomar, para fazer o polinômio, a reta interpoladora usando o ato índice. Ou seja, se o, quando o u é positivo, eu vou escolher a diferença que vai ser equivalente a uma diferença atrás. Quando o u for negativo, eu vou escolher o d, que vai ser uma diferença à frente. Vou usar o a para o índice. E entre as possibilidades de d2 e d3, o que eu vou escolher? tem mais de uma possibilidade tanto para o d2 como para o d3. Na verdade, para o q2 e para o q3. Tem mais, eu não necessariamente faço com esses extensos. Eu posso escolher outros pontos. A gente, entre todos os possíveis, vai escolher sempre o que tem o menor d. Porque o que tem o menor d é o que está associado com as variações mais suaves da função. Então, vamos lá. Então, olha só. Já mudando aqui. Então, tentando ser mais... Usando já uns macetes que vão nos ajudar na hora de calcular, de programar. Tá bom? Olha só. Para encontrar o fichis menos, quando eu quero encontrar o fichis menos, eu vou falar, eu vou inventar um k que é i menos 1. Se eu quiser calcular fichis mais, eu vou falar que k é igual a i. E aí, o q1 é simplesmente d1 k e mais meio ou k mais meio x menos xi. Então, na verdade, a escolha entre usar a diferença atrás quando eu estiver com a velocidade positiva ou à frente quando eu estiver com a velocidade negativa, eu vou embutir aqui na escolha do k. Eu faço o kci menos 1 ou o kci de acordo com a minha necessidade ditada pela velocidade que é o upwind. Então, qual é o efeito? Na verdade, se eu aplicar o embo e parar no q1, eu vou fazer um método de upwind convencional que a gente já estudou. Deixa eu ver que horas são, gente. Eu estou falando aqui doidinho. 5 e meia. Vamos lá. 5 e meia. Vamos lá. Vamos para o 2 agora. Então, como é que eu vou escolher o 2? O q2? Cara, para escolher o q2 eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu vou calcular a d2 no k. Eu já escolhi o k antes. Então, eu já enviesei o meu stencil. Eu escolhi o k. Ele vai ser ou i menos 1 ou i dependendo do campo de velocidade do upwind. Agora, eu vou comparar o k2 ou o d2 em k com o d2 em k mais 1. E vou ficar com o menor. Então, olha só. Se eu quiser o... Então, eu comparo o módulo deles. A diferença, o tamanho. Então, se o d2 k for o menor eu vou ficar com o d2. Se o contrário eu fico com o contrário. Então, eu estou acumulando isso aqui numa variável c. Então, eu botei o c como sendo igual a d2k se o módulo de d2k for menor do que d2k mais 1. E o contrário. E eu também vou anotar, vou armazenar, vou me lembrar. Coloco em outra variável k estrela ou outra letra que você quiser. Eu vou expressar o que eu escolhi. Então, quando eu escolhi o k eu vou me referir ao k menos 1. porque ele é o que está atrás. Na outra diferença é quem eu vou precisar. E se eu escolhi o k mais 1 eu fico com o k que é quem está na frente. Esse k estrela ele só faz sentido na hora de eu escolher. Se eu for aplicar um eno de terceira ordem. Se eu for aplicar um eno de segunda ordem eu paro aqui e não preciso calcular esse k estrela. Eu paro só nessa comparação aqui e monto o q2. Mas eu vou para a terceira ordem. Então, na terceira ordem você faz exatamente a mesma coisa. Você compara o d3 no da frente que é o k estrela mais 1 com o de trás que é o k estrela perdão. Aqui eu estou comparando o de trás com o da frente porque aqui é em mais meio menos meio ou em meio e três meios. E aí você vai escolher sempre o menor. Está certo? Na verdade, dá para sair construindo isso aqui lá assim na ordem que a gente quiser. Então aqui nós construímos todos os três qs. Agora tem que tomar a derivada deles. Se a malha for regular as derivadas são fáceis. Então nas malhas regulares tomando a derivada dá justamente isso aqui. O q1 dá o d1 k mais meio. O q2 dá isso aqui. E o q3 dá isso aqui. Então, a gente pode implementar isso aqui direto. Deixa eu ver. Antes de eu falar isso aqui eu vou mostrar rapidinho uma implementação de Eno. Acho que dá tempo. Deixa eu pegar um Eno aqui. Vou abrir alguma aqui que seja Eno 3. Pronto. Aqui. Então, olha só. Se você está vendo a minha tela, eu estou calculando dentro do tubo. Eu fui lá dentro do tubo e vou calcular todas as diferenças. Eu tenho vetores para armazenar D1, D2 e D3. Então, antes de eu fazer minhas contas eu vou lá dentro do tubo e calculei todos os Ds. Depois que os Ds estão calculados, que você já montou todas as tabelas de diferenças, as tabelas estão montadas, aí eu vou dentro do tubo de novo e vou lá fazer o upwind. Esse aqui é o primeiro. Eu calculo o local, já com o meu cutoff function, tá certo? Aqui eu estou usando a letra M para armazenar o I-1 ou o I. E pronto. O Q1 é simplesmente a diferença no M. Isso aqui, se eu parasse no Q1, isso era o upwind. Padrão, seria só uma outra maneira de programar o upwind. Depois eu faço aquelas perguntas entre o D2 e o da frente, armazeno o outro C, aquele C, aquela função C e armazenei o K estrela, que aqui eu chamei de M estrela, porque talvez o K seja reservado para mim. E calculei o Q2 e compara de novo, calculo o Q3. E como é que monta a derivada? Simplesmente fazendo assim, soma todas as parcelas, todos os Q' porque você está somando lá. a mesma coisa para V. E olha que legal, esse Φx aqui, ele vai sair enviesado para a direita ou para a esquerda dependendo do local que fez o upwind na primeira ordem, que é a maior zona, a maior parte do mundo. Beleza? Então é assim que programa, um N, e aí é só repetir, eu repeti para o V e se tivesse aqui no caso o W, é a mesma coisa. Olha lá, o método de O ele fica até mais charmoso, ficou o Φ no tempo da frente, que para mim aqui é o 1, é igual ao Φ de trás menos Δt, aí 1 dφ dx u dφ dx. Muito bem, vamos voltar ali para a nossa aulinha e ver onde é que eu chego. Olha, então isso aqui é o N. Aí depois, teve gente que identificou que na verdade se você reorganizar tudo ali no ano, o que ele está fazendo no ano de terceira ordem, tá? O que ele está fazendo é escolhendo uma dessas três derivadas. Agora, ele faz assim, quando é o x menos, ou seja, quando ele está enviesado para trás, ele na verdade aproximou o Φx dentro de um estêncil que vai desde i-3 até i-2, porque todos esses pontos possivelmente podem participar do cálculo, o que ele faz é escolher uma dessas três aqui. Isso aqui é uma observação que o pessoal fez aí, o Jiang e outros pesquisadores aí. Tá, agora rapidinho, esse Φx1 igual a v1, v2, v3, esse v é a velocidade? Não, 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 aqui em cima, são diferenças convencionais. É o d menos, de i menos 2, eu vou para o i, d menos de i é Φi menos Φi menos 1 sobre Δx. Vou anotar aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. É o nome, só o nome, que não é a velocidade v da... Não, não, não é, não é a velocidade. Nossa, eu andei um monte aqui. Isso é apenas o... o coeficiente que vai aparecer lá. Não, são aquelas derivadas que a gente já calculava, que eu estou usando a anotação dos papers, né? Então, quem é isso aqui? Isso aqui é o Φ, esse é o Φi menos, é o Φi, Φi menos Φi menos 1, que é o de trás, dividido por Δx. Isso, isso. E a mesma coisa para os outros. Esse aqui vai ser o Φi menos 1, menos o Φi menos 2 sobre Δx, and so on. Esse aqui, não apareceu o mouse, agora que não lembrei. Beleza, então, deixa eu pegar o meu mouse de novo. Então, na verdade, o que o Emo faz? Ele escolheu, aquele procedimento lá atrás, escolheu um desses três aqui. Então, o que a turma imaginou para fazer um weighted, essentially, não, oscillatory method? Eles fizeram o seguinte, a ideia principal que está por trás disso é, ao invés de eu usar um dos três, é fazer uma combinação dos três, dar peso para cada um deles, está certo? E calcular a melhor combinação desses pesos. Então, na verdade, aquela que vai minimizar o erro. Na verdade, os pesquisadores, eu posso até passar esse paper para a gente estudar, mas a ideia aqui é você calcular esses pesos de maneira que você consegue abater os erros na ordem delta x a quarta. Você cancela todos eles e o seu método sai de uma ordem delta x a terceira e vai para um de delta x a quinta. Está certo? Então, calcular esses erros aqui é o grande barato. E, na verdade, tem uma conta. Se o método for regular, dá para chegar nesses erros, dá para chegar nesses pesos. Os pesos são 0,1, 0,6 e 0,3. Se você calcular esses pesos aqui, é o que vai dar uma aproximação de quinta ordem se o FI for regular, for suave naquela região. O problema que aparece é que nem sempre o FI é suave. E aí, a melhor saída é você, de fato, escolher o melhor dos N. bolo. Aí, eu vou passar mais ou menos como se fosse uma receita de bolo, mas que não é tão difícil assim da gente depois imaginar o que aconteceu. Mas está nesse paper aqui, a referência está aqui. É o Jiang e o Peng. Esse aqui é o mesmo Peng que fez o nosso primeiro... Na verdade, esse camarada aqui trabalhou com o Osher também e ajudou a desenvolver todo esse método. Então, o que acontece? É esse cálculo todo que eu estou fazendo, calculando S1, S2, S3, está certo? Para depois, baseado no S, calcular um alfa 1, alfa 2, alfa 3. Olha só que o alfa parece bastante com aqueles pesos W lá. Na verdade, esses S aqui são formas de a gente capturar as possíveis descontinuidades. Está certo? o que vai acontecer aqui é que o S vai ser muito próximo de zero quando as contas forem... quando o FII for suave e ele não vai ser quando o FII tiver alguma descontinuidade e aí depende de onde está essa descontinuidade você vai selecionar um dos três extensos. Então, na verdade, a gente pode calcular estes pesos aqui. Na maior parte do tempo o peso vai ser 0,1 0,6 e 0,3. Quando houver um cusp ou momentaneamente nós tivermos alguma descontinuidade na função FII, ela então vai escolher a aproximação de terceira ordem que é a mais suave de todas para o seu método. então isso aqui é o Wino. Deixa eu passar. Agora desculpe, só uma pergunta rápida. Por que tem que colocar esse 10 a menos 99 ali e não eu ia perguntar isso aí também. Isso aqui é para evitar divisões por zero esse 10 a menos 99 aqui. Existe a possibilidade de uma divisão por zero. e aí quando o 10 a 99 estiver lá ele vai dar uma explodida num desses alfas aqui. Vamos supor que esse cara aqui dê zero. Esse operador máximo aqui. Então um desses alfas vai explodir e aquele peso lá vai ser um. Porque ele vai ficar bem grandão. Ele vai zerar o W2 zerar o W3 e só ele que domina. Aí você vai escolher uma certa aproximação. Você entendeu? Esse aqui é o pulo do gato automático. É o salvador da pátria. É o salvador da pátria. Pode ser 10 a menos 99 ou qualquer outra coisa muito pequena que você possa representar numericamente. isso aqui tudo. Se você montar o seu V1 V2 V3 V4 usando essas diferenças ele vai calcular o Φx menos. Se você montar usando essas outras aqui ou seja o outro extensio o extensio do x menos começa de i menos 3 e vai até i mais 2 esse aqui começa de i menos 2 e vai até i mais 3 ele é enviesado para a frente do i ele tem mais pontos à frente e os vezes estão definidos dessa forma mas a menos disso todo o resto é igual para calcular um wm para fazer o fx mais tá bom então na verdade é praticamente a mesma coisa quando você vai calcular o fx mais ou fx menos beleza então olha como a gente vai ter tempo amanhã para passear no programa eu quero só mostrar o que isso resultou para gente 10h43 posso continuar um pouquinho né Yuri só vou falar o seguinte o que a gente precisa para fazer evolução no tempo eu vou querer usar um rugicuta de maior ordem e a experiência diz isso é uma coisa da prática mesmo que um rugicuta está de ótimo tamanho se ele for de terceira ordem tá bom a única coisa que você tem que escolher sempre é que nesse caso aqui principalmente e isso no fundo tem a ver com você não mudar o valor da função sinal nos pontos tá ela não pode a equação de reinicialização não pode como a gente vai usar essa tecnologia essa método de derivação discreta nós vamos usar isso também na reinicialização e a reinicialização não pode de jeito nenhum mudar o valor da função sinal nos pontos é quase que obrigatório que a gente use um método do tipo TVD qual é a principal característica do método de TVD os métodos de TVD eles garantem que a variação total a diferença entre o valor da função em dois pontos você somar isso aqui em todos os jogos ela sempre vai ser menor ou igual no tempo no passo seguinte do que era no passo anterior ela vai preservar isso aí tá bom e isso aqui vai vir de uma característica que é o seguinte os métodos de TVD eles são combinações convexas do método de Euler cada substep de Euler vai ser combinado usando um método de combinação convexa ou seja ele sempre soma coisas positivas e isso vai garantir para a gente que a função sinal não tenha não mude o sinal da função fi não mude no processo de reinicialização então nós vamos escolher um TVD aí tem mais uma opção vamos escolher um rungicuta de terceira ordem ou de segunda ordem da ordem que você quiser mas que seja total variation diminishing beleza então olha aqui vou dar dois exemplos tá o método de Euler é um método TVD o método de Euler ele é TVD esse aqui é o método preditor corretor é classicão que a gente conhece você faz uma predição do n mais 1 depois você calcula lá no n mais 2 e usando a previsão anterior e o n mais 1 é a média entre o n e o n mais 2 então isso aqui é um método como é que fala TVD de segunda ordem que a gente pode usar tá programado nas nossas nas nossas ferramentas tá tem um de terceira ordem que é muito você faz os mesmos dois passos que a gente fez ali no de segunda ordem só que aí você interpola pro n mais 1 você interpola pro n mais 1 combina essas duas o n mais 1 na verdade a gente vai combinar o n com o n mais 2 pra dar n mais 1 tá depois eu uso o n mais 1 pra fazer uma previsão n mais 3 meios e aí combina os dois 3 meios o n com o n 3 meios pra achar o n mais 1 então isso que seria um método TVD de rugicuta de terceira ordem pra gente fazer as contas tá eu mostro como ficou programado isso na aula de amanhã eu quero só mostrar qual foi o resultado olha que legal aqui já foi a nossa velha malhazinha de 100% tá vendo um passo de reinicialização a cada delta T apenas tá jóia usei uma narrow band usei o wino tanto no método tanto na equação de reinicialização como na equação de level 7 e um TVD de terceira ordem e aí rodei 200 passos do tempo então a gente tá vendo que a menos o que acontece nessa região aqui ó que é onde a gente tem o choque mais intenso tá certo a função estrela deu uma volta inteirinha a vermelha depois de uma volta e caiu praticamente em cima dela tá certo se você quiser algo melhor do que isso com esse método que nós desenhamos hoje existem métodos pra tentar resolver isso aqui tá certo você tem que refinar a malha então aqui eu refinei a malha e faço questão de te mostrar que muito embora nós tenhamos refinado essa malha pra uma de 500 por 500 ainda existe uma diferença entre a solução inicial entre a estrela inicial que é a que está de linha preta com a estrela final que é a que está de linha vermelha mas essa diferença que nesse caso é só uma fração do delta x que é bem pequena né ou seja isso aqui é um teste bastante rigoroso viu gente o que eu posso dizer pra vocês é que esses testes em que a gente pega uma estrela como essa e faz ela dar uma volta inteirinha tá certo isso aqui são muitos passos de tempo acumulando erro durante todo todo esse processo e a gente chegar nessa situação aqui ou mesmo nessa isso é considerado na literatura e pro pessoal do level 7 um teste rigoroso principalmente porque neste tipo de problema o FII ele deve apenas se conservar não tem nenhum mecanismo físico não tem nada que seja restaurador daquela daquela função como é que fala da função da interface da posição da interface tá eu ainda tenho mais uma transferência mais uma transparência aqui ó que é o seguinte eu tô mostrando isso aqui é o gradiente de FI ao redor da nossa estrela depois de uma volta inteirinha tá então eu tô mostrando aqui como é que ele ficou o gradiente de FI fica praticamente cravado no 1 com uma reinicialização por time step né o choque continua aqui se a gente quiser resolver esse choque tem que dar três reinicializações aí eu fiz isso dei três reinicializações diminui bastante o choque e as curvas ficam praticamente coincidentes ó isso aqui é com uma com uma reinicialização por delta T e com três reinicializações por delta T se você se lembra nós fizemos um teste parecido lá no começo aqui no começo em que quando eu variava o número de reinicializações havia uma variação assim perceptível né da posição da da interface em relação ao que um método evoluiu o outro né já aqui existe essa variação é óbvio se a gente for lá no dia a gente vai identificar que elas não são cravadas mas elas estão as duas um ensinando a outra e é isso pessoal o que eu tinha pra falar com vocês hoje foi isso obrigado pela paciência fui até 5 e 50 não sei se isso foi assim mais eficaz né do do como é que fala do da parte pedagógica se foi cansa né mas enfim é bom que amanhã a gente tem um dia assim relaxado em que a gente pode olhar as aplicações pode ver como conecta isso com a física de fora quais detalhes a gente tem que prestar atenção passear no programa pra quando você receber esse programa você se sentir mais confortável em alterá-lo etc é isso Yuri obrigado beleza jóia aí pessoal alguma pergunta vamos abrir aí pra alguma dúvida algum questionamento que a gente conversou bastante já durante o curso né eu acho então eu vou encerrar aqui a gravação só um minuto eu vou eu vou